Fala galera, tudo bem? Com vocês? Hoje eu vou estar aqui ensinando a vocês como pegar a estrela da semana 1 Bem galera, tem as coordenadas na tela de carregamento, tem as coordenadas de onde tá Vai tá entre esses 4 quadradinhos aqui, o I5, I5, I6, J5 e J6 Vai tá entre o meio desses quadradinhos, aí você pega e você consegue a estrela secreta da semana 1 Então espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho dentro do meu espaço Para não perder nenhum vídeo, então tchau!